Boa, aqui é o Mickey com mais um vídeo e finalmente consegui aqui trazer o lançamento de The Evil Within 2. Na versão PC vamos aqui nas opções dar uma olhada e vamos ver tudo em português, devidamente dublado e legendado. Mas isso não é segredo pra ninguém, né? Já tá rolando vários vídeos, várias séries, aliás desde terça-feira. O que eu acho, meu, bem estranho isso, cara. Eu achei muito estranho liberarem tantos gameplays e séries com uma antecedência do lançamento. Inclusive tô chateado porque eu paguei pelo jogo, né? Tô trazendo aqui pra vocês o gameplay pra vocês verem. Mas eu paguei pelo jogo, eu não ganhei o jogo que nos youtubers grandes. E já tem até versão pirata, cara, do jogo e o jogo não saiu ainda. Então, quer dizer, eu consegui liberar aqui o jogo via VPN do Japão pra poder trazer aqui um pouco antes do lançamento oficial aqui no Brasil. E é lamentável, cara, porque já tem pirata rodando o jogo. Não é assim, cara. Pô, se já descambou, já tá pirateado, cara, libera logo pra galera que pagou. Porque eu achei uma puta falta de respeito deixar a gente esperando aqui. A gente pagou e tá aqui, né? Nessa vida. Eu vou deixar tudo no alto. Eu não sei como é que tá o desempenho do jogo. E dependendo, a gente volta aqui e mexe, né? Nas configurações. Eu vou deixar aqui o campo de visão no 80, mas dá pra aumentar mais. Eu acho que vou deixar um pouco maior aqui, 85. Vambora! Vamos testar essa maravilha! Finalmente! Tá pegando fogo, bicho! Tá, tudo bem. Foi uma piada idiota. Ainda mais tratando de um jogo de terror. Não, isso não tá acontecendo! Ok. Já estamos aqui no gameplay. E nesse início aí, ó, a gente tá batendo uma faixa de 35. É, tá pesadinho o jogo, galera. Tá pesadinho. Vocês viram as procurações que eu deixei. Vamos nas opções ali. E eu vou taxar o game. Pera aí. Tem alguma coisa que a gente pode mexer aqui. A sincronia vertical dá pra deixar desabilitado. Vamos deixar desabilitado. Vamos aqui. Nível de detalhe. Tem habilitado e desabilitado. Encantado. Tá, tá. Desfoque de movimento. Vamos deixar no médio. Profitura de campo. O que? O que que é isso aqui? Reflexo? É, reflexo. Tá. Deixa no alto. Vamos ver aqui. É, cara. Meu Deus, Lily! Tá pesadinho o jogo, hein? É, calma, rapaz. Tá correndo pra caramba. Tá. Tudo bem que é uma cena com efeitos bem elaborados, assim, né? Fogo. Isso realmente faz com que os frames oscilem. Fumaça, né? Fumaça, né? Lily, tô aqui. Muitos efeitos, assim. Pesa. Meu Deus, ela tá lá em cima. Pesa. Eu tava com um pouco de medo da dublagem estar meio zoada por... Sei lá, jogo de terror, né, cara? Mas, cara, tá muito bom. Eu tô indo, Lily! Aguenta firme! Vai, mano. Tá ficando preso aí na parede. Nesse início aqui, obviamente, a gente não pode avaliar desempenho e tudo mais só nesse início, né? A gente tem que ver como é que vai ser no jogo em si. Aqui na cutscene, o jogo tá batendo aí... 38 frames, 42, oscilando. Essa cutscene deve ser em tempo real, né? Não deve ser uma CG, com certeza. Mais uma cutscene. Nossa, caímos pra menos de 30 frames aqui, cara. Agora, melhorou, né? Tá certo. Tão poderosos que tem que sequestrar um ex-policial dentro... Isso é... Onde é que eu tô? Pai! Uma corridinha ali até a casa. Pai, me ajuda! Eu tô indo, Lily! Eu sei que é difícil aceitar, Maira, mas... Você foi. Mas o quê? Alô? Beleza. Vamos dar uma olhada aqui no escritório do Sebastian. Eu não me lembro de ter um gato. Voltando a falar. O Sebastian aqui me interrompeu. Estamos batendo aqui uma vez de 45, 47 frames. Que pra mim, já é... Bom, cara. Já dá pra jogar tranquilamente. Porque assim, se eu bloquear em 30 frames... Ok, cara. Joga em 30 frames, bloqueado. Ótimo. Não tem oscilação. Tá sensacional. Agora, o problema é você deixar em 60 e ficar caindo pra 40, pra 45... Pra... Se mantendo uma faixa de 45 fixo, fica ótimo. Entendeu? A gente sempre busca os 60 frames. Mas eu acho que esse jogo não vai rolar. Esse gatinho aí é uma forte referência DLC do primeiro jogo. As duas DLCs. De onde minha memória desinterrou isso? Ensino fundamental? Ok. Ó o gatinho. Valeu, gatinho. É. Ae, rapaz. O espelho. Como pica. Deve ser uma saída. Por que minha memória não podia fazer portas normais? Lavamos nós de novo. O espelho. Parece que deram mais personalidade pro Sebastian nesse jogo também. No primeiro, ele não tem tanta personalidade assim, né? A gente já dá uma olhada também no loading. Se tá muito demorado. Até que foi rápido. Ok. Vamos pular cutscenes. Eu já atualizei também minha placa de vídeo pro driver mais recente. Que é otimizado pra esse jogo. Bom, aqui a gente tá tendo uma oscilação de frames. Mas a gente tá se mantendo acima de 50. Agora, é. Tá oscilando, cara. Tá oscilando. Provavelmente vai ter algum patch. De otimização aí, logo, logo. Nessa situação, acaba sendo mais interessante bloquear em 30 frames e jogar que nem no console. Pra quem quer simplesmente jogar, não ficar fazendo benchmark, né? Quem quer curtir o jogo e se divertir, joga da forma que dá. Eu, pessoalmente, iria até preferir deixar no máximo os gráficos e jogar 30 frames, sinceramente. Que porra é essa? Caramba. Esse é um dos caras da equipe de busca. Baker. Que legal o efeito do sangue, cara. Explodindo. Que louco. É, realmente. O único jeito de a gente ter uma ideia de como tá o desempenho no jogo seria mais na parte aberta, né? Onde você tem a cidade pra explorar. Pô, não tem reflexo, é isso mesmo? Poxa. Tava jogando ali Silent Hill 2, até o vídeo anterior eu mostro Silent Hill 2 com reflexo, cara. Pô, 2017, né? Eu não costumo ser chato em relação a essas coisas, mas... Pô, os caras tem o cuidado de fazer até o tecido aqui, ó. Se mexendo não faz um reflexozinho. Acho que não temos mais... Eu vou desligar a lanterna, vamos ver se faz diferença no desempenho. Às vezes, tem jogos que a lanterna faz ficar mais pesado, cara. No próprio Day of Waving 1, a iluminação faz com que fique mais pesado o jogo. Alguém tentou bloquear a saída. Ou a entrada. Ok. Vamos fazer o seguinte. Eu vou agora chutar o balde. E botar tudo no ultra aqui. Eu também vou aumentar um pouquinho aqui o campo de visão. Vou botar no máximo. Ô, caramba. Teremos o ultra. Tá. Vamos ver só como é que é a configuração aqui. Tá. Eu vou... Salvar. E vamos ver. Perceberam que não deu uma diferença tão grande de queda de frame, né, cara? Tá mantendo a mesma faixa de frame rate. O que nos diz que provavelmente o jogo está meio bugado o desempenho dele, né? Quando isso acontece, é bem típico de bug de desempenho. Porque, ó... Tá a mesma coisa. E eu tô rodando no ultra agora. Muito estranho. Vamos aguardar aí que venha algum patch. Agora já no lançamento teve um patch, mas é bem provável que saiam mais patches. Pra melhorar aí o desempenho. Porque, vocês viram, né? Tá aí a prova que realmente tem algum bug aí, algum probleminha. Lembrando, o jogo tá no ultra. E na descrição tem as configurações da minha máquina. Pra quem tiver curiosidade aí de ver. E fazer um comparativo, de repente. Deixa eu ver aqui. Olha essa parte, cara. É muito Resident Evil 1, velho, cara. Olha isso. Meu, me veio aquela parte da escadaria. Que tem a janela ali e tal. Meu, lembrou muito. Telefone aqui. Bom, não vamos mais dar spoilers. É isso aí. Eu pretendo ainda trazer mais alguns vídeos de The Evil Within. Mostrando aí também a parte do mundo aberto e tal. Não vou fazer série. Já tem um monte de gente fazendo. Então, vou trazendo aí uns vídeos de umas coisas interessantes do jogo. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem deixar um like aí pra fortalecer o canal. Comentem também o que vocês acharam do jogo aí. Do desempenho e tudo mais. Falou. Até mais. Abraço. Tchau, tchau.